Sou o professor Pauline e dou sequência a essa série de respostas musicais, onde eu respondo as perguntas de meus alunos, principalmente os meus alunos fisicamente presentes nas minhas aulas e também aquelas perguntas enviadas pela internet dos assinantes da minha lista de discussão entenda.musicaerudita.com. Então se você tem alguma dúvida sobre música, alguma curiosidade, alguma coisa que você deseja ser respondida, nunca soube para quem perguntar, então inscreva-se nessa lista entenda.musicaerudita.com e envie sua pergunta, seu comentário respondendo as mensagens que eu coloco. Frequentemente meus alunos me perguntam sobre os meus estudos doutorais. Há pouco tempo concluí meu doutoramento em Portugal, na Universidade de Évora, organizando vários tópicos de música contemporânea. Entre esses tópicos, a música espacial, ou também se diz música espacializada. A música espacializada é aquela em que o posicionamento das fontes sonoras possui importância composicional. Ou seja, são músicas que você precisa testemunhar a execução no local da apresentação. É dificílimo gravar essas obras espacializadas e depois reproduzi-las. Normalmente nós precisamos das caixas de som espalhadas esfericamente ao redor do ouvinte. Quantos teatros no Brasil você conhece que tem essa estrutura? Na Europa são poucos. Agora, esse elemento espacial na composição não é uma coisa recente, é muito antiga. Então eu vou usar um exemplo barroco, cantado pelo coral da Catedral de Regensburg, um coral maravilhoso, onde eu gostaria que você observasse como as crianças têm uma voz bonita e se integram com tanta harmonia, tanta perfeição nesse coral. Esse coral chama atenção não só pela obra espacial que estão executando, mas chama atenção por duas coisas. Primeiro, o estudo dessas crianças, a profundidade do estudo com que elas dominam o corpo, a voz, a mente. E também a perseverança. É um coral que tem mais de mil anos de idade. Então são duas lições que nós precisamos aprender. Se você conhece alguma criança, então incentive-a a estudar e a ser perseverante nas boas coisas. Isso é fundamental, é importantíssimo. E normalmente quem mais precisa disso é que menos sabe, principalmente da importância da música. Criança que acha que a música não é importante. Para essas é mais importante ainda. Então sempre encaminhe essas crianças para os bons professores. Encaminhar para professor ruim é desperdiçar um talento. Ok? E você também pode fazer a sua parte divulgando essa lista, esse fórum, entenda.musicaerudita.com. Dessa forma você fará também a sua boa ação divulgando uma boa música para todos e divulgando também essas respostas musicais. E você também pode fazer a sua boa ação divulgando uma boa música. E você também pode fazer a sua boa ação divulgando uma boa música. E você também pode fazer a sua boa música. E você também pode fazer a sua boa música. E você também pode fazer a sua boa música. E você também pode fazer a sua boa música.